E com o objetivo de contribuir para a redução dos índices de criminalidade e proporcionar uma cidade mais tranquila e segura, a Prefeitura de Três Lagoas tem investido na instalação de câmeras de monitoramento. Três Lagoas já conta com 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para contribuir com a segurança pública. Os equipamentos foram instalados em junho de 2015, cuja central de monitoramento fica no 2º Batalhão da Polícia Militar. Mas diante do crescimento da cidade e dos índices de criminalidade, como a depredação do patrimônio público, a Prefeitura decidiu ampliar o sistema de câmeras de vídeo monitoramento, como ressalta o secretário de administração, Jumar Taboni. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, foram colocados aqui 36 câmeras que a gestão é feita pela Polícia Militar. Essas 36 câmeras é de um projeto muito grande, que são 36 superpostos que a gente fala. E essas câmeras são câmeras de alta resolução, mas de um equipamento que é israelense, um equipamento caro e um equipamento que já ficou ultrapassado. Diante disso, e vendo, observando que a cidade tem crescido e a questão da violência acompanha, o Prefeito Ângelo Guerreiro nos determinou que fizéssemos um trabalho para ver a possibilidade de melhorar isso, junto com a Polícia Militar. Diante disso, então, fizemos um trabalho e contratamos uma empresa para que fizesse essa contratação, para que fizesse essa aquisição de... Na verdade, não é uma aquisição. Nós estamos fazendo a locação de 210 câmeras que serão disponibilizadas em 65 pontos para atender essa questão de segurança, para cuidar exclusivamente de segurança. A Prefeitura de Três Lagoas investiu mais de R$ 2,5 milhões na instalação dessas câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. Segundo o secretário de administração, esses equipamentos devem contribuir para a redução nos índices de criminalidade. A instalação das câmeras está sob a responsabilidade da empresa Camerite, contratada pela Prefeitura de Três Lagoas. A empresa tem 90 dias para concluir a instalação e colocar em operação todas as câmeras e uma central de monitoramento, que ficará sob a responsabilidade do 2º Batalhão da Polícia Militar. No entanto, o secretário acredita que, antes desse prazo, os equipamentos já estejam funcionando. Nós já estartamos com a empresa, já tem cerca de 30 dias que eles estão trabalhando na instalação. O nosso contrato prevê um prazo de 90 dias para finalizar e iniciar as atividades, mas a empresa nos garante que entrega antes. Mas assim, vamos manter o contrato, então 90 dias. A gente acredita que até o final de junho, comecinho de julho, a gente deve ter todas essas câmeras instaladas e já funcionando, com a Polícia Militar fazendo o monitoramento. Além da Polícia Militar, a Civil também terá acesso ao monitoramento. Ontem mesmo, tivemos uma reunião com o comando da Polícia Militar, o Major Moreira, e estava também o Coronel Armai, e com o Dr. Ailton, que é o delegado regional, e vários delegados aqui de Três Lagoas. Qual é o objetivo? Nós teremos sim uma central que fará o atendimento, que fará o monitoramento 24 horas dentro da Polícia Militar. E aí, como é por aplicativo, todas essas câmeras terão os dados armazenados por 30 dias em uma nuvem, então a Polícia Civil está pedindo também esse acesso, para que ela possa apurar os fatos quando acontece. Um exemplo, ocorre um homicídio, a Polícia precisa fazer imediatamente uma ação de investigação. E com esse aplicativo, ela vai conseguir ter acesso direto a essas câmeras, no local identificado, no local que ela precisa, então muito rápido. Então, a Polícia Militar fica lá dentro do Copom, essa questão do monitoramento principal, que é feito por 24 horas, mas a Polícia Civil, alinhamos ontem, devemos fazer aí uma alteração na lei, que a lei até hoje, ela é do município com a Polícia Militar, somente, o termo é feito somente entre essas duas entidades, e nós vamos ampliar para que a Polícia Civil também tenha esse acesso. Então, assim, a Prefeitura não quer ter esse acesso, esses dados não são passados para civis, são passados para as polícias, para as forças de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil. Estão sendo instalados dois tipos de câmeras com tecnologias diferentes, uma que permite a leitura de placa de veículos, mas não tem a função de multar, ou outro tipo de câmara que utiliza a inteligência artificial, que permite uma busca aprimorada, por exemplo, de um veículo cuja placa não foi identificada, mas que através da característica dele, o sistema consegue fazer a busca em determinada região e a sua identificação. Algumas contam com a tecnologia que permite o reconhecimento facial. Não são todas, como dizemos, são 210 câmeras que estão sendo instaladas, algumas delas vão fazer a leitura de placas para que a gente possa identificar, acompanhar o veículo que está passando, às vezes, e isso pode ser cadastrado imediatamente. Ah, teve um furto de uma moto, de um carro, a gente pode fazer, eles vão poder fazer esse cadastramento imediato e automaticamente essas câmeras já estarão buscando essa placa. E farão também o reconhecimento facial de poucas câmeras. Algumas câmeras são, acho que uns cinco postes só, que farão esse reconhecimento facial, para que a gente também possa buscar, de repente, uma pessoa que apresenta um problema, ou que tenha algum problema com a justiça, então será feito esse reconhecimento e a polícia poderá monitorar por aí.